Seja bem-vindo ao Notícia na Hora, nesta terça-feira, 22 de outubro de 2024. O Presidente da República, João Lourenço, cumpre hoje o segundo e último dia da sua visita de trabalho à província do Kwanzaa Sul, onde está a cumprir uma agenda vasta de trabalho. O Presidente da República, nesta segunda-feira, inaugurou o Hospital Geral do Sumb, denominado Raul Dias Arguelles. Entre outras, mantém hoje um encontro de governação local para saber da situação socioeconômica da província do Kwanzaa Sul. Deixa-me referir que o hospital inaugurado pelo Presidente da República tem uma capacidade de 200 camas e vai prestar serviços de saúde, pediatria, ortopedia, entre outros. Está uma equipa da Rede Gira-Sol na província do Kwanzaa Sul, composta pelo Francisco Soares e Suzana Ângelo. É para lá que nós tendemos o nosso sinal. Neste momento, ao encontro do Francisco Soares. Bom dia, Francisco Soares. Bom dia, Celestina Zola e toda a nossa audiência. Nós já nos encontramos na tenda onde vai acontecer esta reunião de governação local, que vai ser dirigida pelo Presidente da República neste segundo dia de trabalho aqui na província do Kwanzaa Sul, depois de ter inaugurado ontem o Hospital Geral do Kwanzaa Sul. Hoje o dia será mais de constatação in loco sobre o desenvolvimento e também dos desafios socioeconômicos aqui da província do Kwanzaa Sul, principalmente na sua capital, Sumb. A reunião de governação local já está prestes a começar. Os ministros e as autoridades locais já se encontram aqui no interior desta tenda. Como nós podemos observar, estão todos sentados nos seus lugares à espera só do Presidente da República, João Lourenço, onde vai ouvir a governadora da província do Kwanzaa Sul, Maraquiosa, sobre tudo o que a província necessita sobre os avanços. E depois o Presidente vai visitar a feira agropecuária do Sumb, que marca assim também um culminar da abertura do ano agrícola desta província. E, finalmente, lá no meio da tarde, João Lourenço vai visitar algumas obras de requalificação desta cidade, estradas e também passeios, para assim dar uma nova imagem a esta província e esta capital. Portanto, nós estamos a aguardar aqui o Presidente da República que se faça a sala para poder ouvir e também poder trazer algumas sugestões e soluções para o desenvolvimento desta província. Agora passo o sinal para a Suzana Ângelo, que está no exterior desta tenda, está na feira agropecuária aqui na Marginal. E, Suzana, é contigo. Como é que está aí o cenário na feira? Boa tarde. Bom dia, Soares, e também aos nossos telespectadores. Bom dia para si também, Celestina Azola. Respondendo à sua pergunta, Soares, aqui tudo a postos para então receber também o Presidente da República, João Lourenço, e conhecer as potencialidades da província do Quanzasul no que diz respeito à produção agrícola e também aquilo que é feito em termos de agropecuária aqui na província do Quanzasul. Estão aqui representadas todas as potencialidades dos 13 municípios que compõem esta província aqui do país, que desde ontem recebeu o Presidente João Lourenço para uma jornada de trabalho de dois dias. Nós vamos muito rapidamente conversar com Laurindo Ladeira, é Diretor da Agricultura aqui a nível da província do Quanzasul. 13 municípios trazem para esta feira as suas potencialidades e também é uma antecâmara daquilo que será a abertura do ano agrícola aqui na província. Vamos ver. Sim. A nossa província tem 12 municípios que são essencialmente agropecuários e também pesqueiros. Nós estamos a fazer uma antecâmara positiva daquilo que vai ser a campanha agrícola 2024-2025. Aproveitamos esta visita de alto nível de sua Excelência Presidente da República e a sua comitiva para mostrar aquilo que tem sido feito a nível dos 12 municípios da produção vegetal, pecuária e também pesqueira. Nós destacamos aqui, para além disto, a transformação que é feita dos nossos produtos, desde o café, desde o milho que é transformado em fuba, desde bebidas espirituosas e é, portanto, a marca da nossa província que tem a ver com a qualidade do produto, a diversidade da nossa produção que praticamente acaba atingindo toda a fileira da agricultura e não só da pecuária, nos firmando como, a nível nacional, os líderes da produção local, da produção nacional, hoje também não só produzindo, mas também fomentando a diversificação e a exportação dos nossos produtos que são de qualidade. Qual é o município que mais produz aqui na província de Conceição? Bom, neste momento nós temos um top 3 entre os municípios da Quibala, Sela e também o município do Ambuim. E depois, em seguida, temos outros, mas na prática nós temos os 12 municípios a produzirem com muita força, de forma intensa. Realizar que a província tem envolvido cerca de 500 mil famílias, 300 cooperativas, 600 associações e 600 explorações empresariais, portanto, esse envolvimento todo, com a ajuda também de alguns projetos e programas do próprio Estado e as fontes de financiamento, tem permitido que nós, ao longo dos anos, possamos cada vez mais nos destacar e também responder aos desafios do próprio país que tem a ver com o aumento da produção. Sendo líder em termos de produção e porque disse que 80% daquilo que se produz aqui e tem estado a abastecer o país todo, já se tem também levado esta produção além fronteira? Sim, nós estamos a fazer, por exemplo, podemos destacar a produção do café. Um terço, cerca de 500 toneladas daquilo que foi exportado do café este ano, vem do Quanzasul. Também já vamos observando exportações de frutas, como são os casos de maracujá, de abacate, da banana e, portanto, nós o nosso foco, também aqui realçar a produção pesqueira e, portanto, o foco é primeiro abastecer o nosso mercado, mas também aquilo que é de grande qualidade atingir também os mercados, por exemplo, o mercado da Europa, que é bastante exigente, mas nós também achamos que já produzimos produto com qualidade suficiente para chegar aos outros mercados. Muito obrigada, Laurindo Ladeira, é diretor provincial da agricultura aqui na província do Quanzasul e nós vamos conversar com os produtores do município do Mucende, dizem eles ser terra do progresso e a sua marca em termos de produção é o mel. Bom dia, em direto para a Rede Girasol, já aqui avancei que são os maiores produtores na província do mel. Com certeza, Mucende afigura-se como o maior produtor do mel em função do número de produtores e também das cooperativas já organizadas nesta área. Tem sido, de facto, um setor que tem estado a conseguir garantir a sobrevivência das famílias. Qual é a quantidade que vocês produzem de mel? Nós conseguimos por ano, por colheta, nós colhemos duas vezes por ano, conseguimos colher por ano mais de 30 mil litros de mel. E já tem estado a levar também para outras províncias? De facto, levamos para Luanda, levamos para Malange, levamos para Obie e outras paragens. Como é que se chama? José Domingos. Muito obrigada, senhor José Domingos, produtor aqui do município do Mucende, um dos maiores produtores de mel, dizem eles ser líderes em termos de produção de mel na província. Aliás, cada município aqui no Kwanza Sul tem a sua marca no que diz respeito à produção, tanto agrícola quanto pecuária. Nós estamos agora aqui na tenda do município do Porto Ambuí e, de resto, é um município também caracterizado pelo município do Peixe. Bom dia. Bom dia, sim. Peixe e não só é o que vocês trazem para esta feira aqui do vosso município? Desculpa, não precisa. Trazem o peixe e outros produtos para mostrar aquilo que vocês têm estado a produzir? De facto, de facto, trouxemos os peixe, de água doce, de água salgada, também trouxemos os produtos de campo, veja aí, tomate, batata doce e muita coisa. Afinal, o Porto Ambuí não produz só peixe? Não, não só simplesmente. Não tem só peixe? Não, não, tem o produto de campo também. Em termos de pescado, o que é que tem estado a sair no Porto Ambuí? Olha, temos cachucho, temos aí corvina, temos garopa, temos tainhas, muito tipo de peixe. Muito tipo de peixe. Tem estado a encontrar alguma dificuldade? Não, não. Parece na normalidade. Parece na normalidade. Este peixe fica só, este pescado fica só pelo Kwanza Sul, tem estado a levar também para outras províncias e fronteiras também, países fronteiros? Sim, temos levado também outras paragens desse país, sim, vai para Luanda, vai para Lubango, vai para o Kwanza Norte e não é só simplesmente em Porto Ambuí, também mandamos para outras áreas. Muito obrigada. Aqui também então o testemunho de um produtor aqui do município do Porto Ambuí, que do resto é o município caracterizado como o município do pescado a nível da província do Kwanza Sul. O presidente da República também vai passar por aqui e ver as potencialidades agropecuárias da província do Kwanza Sul neste seu segundo dia de jornada de campo de trabalho aqui na província do Kwanza Sul. Francisco Soares, é contigo. Pois bem, Suzana, a mostrar aqui tudo o que acontece neste segundo dia da visita de trabalho aqui na província do Kwanza Sul, que o presidente da República, João Lourenço, efetua principalmente aqui na cidade do Sumbi, as potencialidades agrícolas e agropecuárias desta feira que acontece no marginal do Sumbi. E aqui na tenda tudo está pronto para começar esta reunião de governação local, todas as individualidades, ministros, administradores municipais e outras individualidades que já se encontram aqui nesta tenda e o presidente da República entra a qualquer momento para orientar esta reunião que vai ser marcada com algumas intervenções da governadora provincial do Kwanza Sul, Mara Kyoza, para apresentar o ponto de situação socioeconômico da província que dirige. Portanto, é um até já e nós vamos entrar aos momentos importantes desta emissão. Bom dia. Bom dia, Francisco Soares e o essencial da agenda de trabalho do presidente da República hoje na cidade do Sumbi, província do Kwanza Sul, uma agenda de trabalho que começou nesta segunda-feira. É um até já, nós voltamos a qualquer momento com mais informação. Como disse o Francisco Soares, dentro de um instante acontece a reunião de governação local. Então, é um até já. Uma vez mais, bom dia. Estamos de volta. Acontece neste momento a reunião de governação local na província do Kwanza Sul, orientada pelo presidente da República, João Lourenço, e vamos estender o nosso sinal até a província do Kwanza Sul. Neste momento fala a governadora provincial, Mara Kyoza. Nas da educação, na ordem de 8.018 agentes, distribuídos por 4.383 novos professores e 3.635 profissionais da carreira geral. Portanto, estes dados já tivemos também a oportunidade de partilhar com o Ministério da Educação, no sentido de, de forma palatina, irmos melhorando estes números com a construção naturalmente de novas infraestruturas. Ainda no domínio da educação, gostaríamos de ter algum reforço em termos de quadros escolares, equipamentos informáticos e laboratoriais, portanto, para melhorar a nossa abordagem na escola. Mas gostaríamos de dar nota e com muita satisfação que a nossa província, da cota das 122 mil carteiras que tínhamos que receber, até o momento já recebemos 68 mil carteiras, ou mais de 68 mil carteiras. Portanto, é um processo que ainda decorre e, felizmente, tem estado a decorrer na normalidade. Gostaríamos de pedir também uma atenção especial para a questão da inclusão das escolas onde temos crianças com alguma necessidade especial. estamos aqui a nos referir também e, por exemplo, a aquisição de máquinas e papel braile para os nossos alunos, as nossas crianças com dificuldade ou deficiência visual. Para o setor da saúde, camarada Presidente, a nossa rede sanitária é composta por 360 unidades, portanto, devidamente distribuídas por hospitais gerais de especialidade municipais, centros e postos de saúde. Controlamos, portanto, o setor da saúde na província, 3.287 profissionais distribuídos também conforme o mapa que nos é apresentado. Em termos de perfil epidemiológico, a malária continua, infelizmente, a liderar a nossa taxa de mortalidade, seguido de outras doenças, como anemia, tuberculose, a hipertensão que nos tem estado a preocupar também. No seguimento, nós elencamos aquilo que deverão ser as nossas necessidades ou prioridades para o setor da saúde. Portanto, precisamos, e temos estado a trabalhar também com a Ministra da Saúde, neste sentido, de resolver a questão do hospital pediátrico do Quanzasul, ou aqui do Sumb. Camarada Presidente, durante as últimas enxurradas, o hospital inundou. Portanto, aquela infraestrutura acabou por ficar inutilizada e inundou por conta da sua localização geográfica, portanto, ali onde foi construído. Temos, por altura das chuvas, muitos constrangimentos naquela área. Aquela unidade foi desativada e houve ansiedade de transferir os seus serviços para o centro de saúde da Quibaúla. Portanto, o centro de saúde da Quibaúla não tem condições, em termos de infraestruturas, essencialmente, para acudir à demanda. Portanto, acaba por ser um bocadinho irónico. Ontem recebemos um hospital de terceiro nível, aliás, o primeiro na nossa província, que muito nos orgulha. Mas precisamos também de resolver ou melhorar o nosso atendimento para a rede primária. Portanto, eu sei que a nossa ministra tem uma proposta e que depois nos deverá apresentar também, eventualmente, da expansão do centro de saúde da Quibaúla, que é uma área adjacente ao centro, para ver se conseguimos dar resposta à demanda de crianças que ocorrem naquela unidade. Portanto, recrutamento e formação do quadro de especialidade durante as visitas realizadas aos municípios. Essa foi uma questão colocada quase que em todos os municípios. Portanto, temos estado a trabalhar e a melhorar também com os concursos públicos da saúde que temos estado a fazer. Mas, ainda assim, numa ou noutra situação, ainda temos necessidade do aumento desses profissionais. Avaliar a possibilidade de aquisição de mais ambulâncias. A província recebeu ambulâncias. Aliás, acho que todas as províncias do país receberam. Portanto, tem um dado que está aqui. Recebemos sim, mas se puder haver algum reforço, é sempre muito bem-vindo. Portanto, aumento do número de equipamentos hospitalares e material de laboratório, por conta de alguns centros de saúde que têm ainda essa necessidade. Aqui está também a conclusão do Hospital Municipal de Porto Ambuim, mas não temos qualquer razão de queixa, porque é uma obra que decorre. Tivemos a oportunidade de visitá-lo também. A ministra visitou também. Então, queremos acreditar que, se tudo correr conforme, deveremos ter, nos próximos tempos, esta unidade sanitária disponível. Camarada Presidente, temos um constrangimento com o Hospital 17 de Setembro. Portanto, que, nessa altura, acaba por ser o principal hospital aqui no Sumba, que recebe quase todo o mundo. E, apesar de que já tenha se beneficiado de algumas ampliações, o edifício principal é um edifício colonial bastante degradado. Já visitamos também, tem fissuras muito grandes. Então, vamos ter, sim, a necessidade de, a qualquer momento, proceder à demolição daquela infraestrutura e reerguer outra no lugar. Portanto, reabilitação e apetrechamento do Hospital Geral da Gabela. Aqui solicitamos também a construção e apetrechamento do edifício para o nosso gabinete provincial da saúde. Para o ensino superior, Camarada Presidente, temos, sim, algumas instituições públicas de ensino superior públicas e privadas na nossa província, mas, neste particular, gostaríamos de fazer um pedido especial ao Camarada Presidente, que tenha a ver com a conclusão e a adaptação do antigo edifício para acolhimento de menores, no sentido de este edifício ser transformado ou albergar o Instituto Superior Politécnico do Kwanza-Sul. É um instituto que, por esta altura, Camarada Presidente, temos muitas salas de aulas e laboratórios que não estão a funcionar. O edifício já foi, inclusive, selado pelo corpo de bombeiros por conta do alto nível de degradação que essa infraestrutura comporta. Então, gostaríamos de pedir, Camarada Presidente, que transferíssemos, então, este instituto para este edifício, que é um edifício que está na Estrada Nacional 100. Eu acho que os nossos colegas, até chegarem aqui, conseguiram verificar. É um trabalho que nós também já tivemos a realizar ou a discutir junto da nossa ministra do Ensino Superior. O nosso ministro de Estado também nos tem estado a dar algum aporte em relação a esta necessidade. Por isso, gostaríamos de pedir à vossa indulgência, Camarada Presidente, para ver se consegue terminar aquela obra. Portanto, o edifício já está erguido para podermos colocar, então, o Instituto Superior Politécnico do Kwanza-Sul. No seguimento, temos a agricultura pecuária e pescas. Portanto, a nossa província é um gigante em termos da agricultura e contamos, por esta altura, com um total de 2 milhões 817 mil hectares de terras aráveis para a prática da agropecuária. Para as pescas, nós temos aproximadamente 198 quilómetros de costas, quilómetros lineares de costas. Portanto, temos todas as valências para desenvolver de forma adequada tanto a agropecuária como as pescas. Gostaríamos de destacar aqui alguns projetos agropecuários na nossa província. Portanto, começar mesmo com o projeto Aldeia Nova, onde estão envolvidas 200 famílias na produção de ovos e leite. Temos um outro projeto, que é a Terras do Futuro, que conta com uma área de 250 hectares por agricultores e temos lá algumas fazendas ainda a funcionar. Temos também o perímetro irrigado do Sumbe, portanto, que é um perímetro que esteve paralisado durante algum tempo, mas foi reinaugurado no ano de 2022 e que, com maior ou menor dificuldade, está a funcionar. E temos também o perímetro irrigado do Acocongo, que tivemos também a oportunidade de fazer uma visita. A camarada-presidente dá nota que das 51 fazendas deste perímetro, apenas 26 estão em funcionamento. Temos, sim, algumas fazendas ociosas e que, de facto, temos toda a necessidade de fazer a recuperação. Portanto, já a administração municipal tem estado a trabalhar com as pessoas que detêm essas terras ociosas, no sentido de ou darem o devido tratamento à terra ou voltar para a esfera do Estado e o Estado, assim, então, proceder à entrega para aquelas pessoas que, de facto, querem trabalhar, porque não faz sentido termos investido tanto dinheiro num perímetro irrigado e eles terem ainda áreas por explorar. Mas, dentro deste perímetro, temos um constrangimento, camarada-presidente, a subestação, a subestação não, a estação de tratamento d'água está avariada por esta altura, tanto a estação como o gerador de suporte à estação. O que nós gostaríamos de pedir, e também já fizemos uma nota ali ao nosso ministro Borges, era no sentido de nos ajudar a eletrificar a estação de tratamento d'água, portanto, numa linha de transporte de seis quilômetros, e depois o ministro corrija-me se estiver errada, para podermos levar a energia até a estação e aí, então, fazer a recuperação daquela estação de captação da água ali para o perímetro. Portanto, no seguimento, camarada-presidente, fazemos a apresentação também em quadro daquilo que tem sido a nossa produção na última campanha agrícola, que rondou aí a ordem dos 3.330.475 toneladas de produtos diversos. Portanto, temos um outro mapa onde fala do número de associações e cooperativas que nós temos controladas na província. O setor, falamos também um bocadinho do setor empresarial público aqui da nossa província, e demos também alguns indicadores da produção pesqueira, que ronda aí em termos de capturas em 45.306 toneladas. Temos outros projetos direcionados à agricultura também em curso na província. Câmara da Presidente, como o PEDAC, que é o Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, que já funciona nos 12 municípios da nossa província, com uma cobertura de 42 planos de negócios, financiados num montante de 2 mil milhões, 820 milhões e 498 mil quanzas. Portanto, a FADA, que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, também está na nossa província, e neste domínio contamos com 100 projetos já aprovados, no montante de 1 mil milhões, 319 milhões e 423 mil quanzas. Essa MAP também está a funcionar já aqui na nossa província, encontra-se em 5 municípios, e temos também os Centros de Apoio à Pesca Artesanal. Neste domínio, portanto, da agricultura e pescas, nós gostaríamos de solicitar apoio do Ministério das Obras Públicas, essencialmente, e nós, Governo Provincial, naturalmente, vamos fazer também a nossa parte, na melhoria das vias secundárias e terciárias. Nós fizemos um levantamento, num trabalho conjunto com o próprio Ministério das Obras Públicas, que foi de identificar as áreas de maior produção dentro da nossa província para priorizarmos estas vias, no sentido, naturalmente, de melhorarmos o escoamento da grande produção que acontece no interior aqui dos nossos municípios. O Ministério das Obras Públicas já tem este levantamento da necessidade que temos em termos de vias, e não estamos a falar necessariamente em vias asfaltadas, mas também em estradas de terra, onde possamos melhorar o fluxo ou a mobilidade dos nossos agricultores de forma muito particular. Portanto, o aumento na aquisição de inputs é um bocadinho do que vai acontecendo todos os anos, quando temos o lançamento das nossas campanhas agrícolas. Portanto, temos aqui uma outra solicitação, Câmara da Presidente, que tem a ver com a construção e reabilitação de infraestruturas de apoio à pesca. Estamos a falar, essencialmente, de uma ponte de cais, lota pesqueira, um porto pesqueiro, eventualmente, para os nossos municípios de mar, no caso, os municípios do Porto Ambuim e do Sumb. Precisamos também de construção e reabilitação de infraestruturas de apoio à agricultura e à pecuária, nomeadamente canais e valas de irrigação, barragens e represas. A visita que realizamos ao município de Porto Ambuim foi uma solicitação feita de forma gritante, porque é um município onde temos muito produtor de gado e estamos, sim, com algumas dificuldades em termos de represas para o abeberamento do gado. Portanto, precisamos também de continuar a expansão da rede de distribuição de energia elétrica, às zonas de produção agrícola, mas dar nota, camarada presidente, que já temos muitas fazendas aqui na nossa província, que já começaram também a ser eletrificadas, no sentido também de baixar os custos em termos de produção que essas zonas, que essas fazendas vão tendo. Portanto, logo a seguir, temos o desenvolvimento integrado, onde tem o comércio, onde, no âmbito do PREI, temos cadastradas 10.384 vendedoras, e que estão a beneficiar-se, naturalmente, da formalização das suas atividades. No âmbito do emprego e fomento do empreendedorismo, portanto, o PAP, conseguimos distribuir na província 1.656 kits, que permitiram a criação de 3.873 postos de trabalho. No âmbito do PRODES, este que é um programa também importante, foram financiados na nossa província 122 projetos, tendo sido desembolsado o montante de 33.943.077.000 quanzas, e que permitiu a criação de 2.487 postos de trabalho. Portanto, temos aqui o setor da indústria, estamos a produzir, camarada presidente, leite, iogurte, óleo alimentar, água de mesa, sumos diversos, ração animal, farinha de milho, etc., e dar nota que, neste momento, o Quanzoçu é um dos maiores fornecedores de clinker, cimento e gesso a nível nacional. No domínio da geologia em Minas, temos projetos em curso aqui na nossa província. Temos, sim, infelizmente, algum registro de algum garimpo de quartzo, mas isso é uma situação que nós temos estado a controlar de forma pontual, num esforço conjunto do governo provincial, a polícia, os nossos órgãos de justiça e o próprio Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Câmara da Presidente, gostaríamos de manifestar a nossa satisfação pelas obras avançadas do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, também, aqui na nossa província, que seguramente representarão um ativo forte para nós. Portanto, temos algumas solicitações, também, neste sentido, portanto, com a construção de um polo industrial aqui na nossa província. Câmara da Presidente, indicamos para esse efeito o município de Porto Ambuim e fiquei feliz por perceber que já existe esta vontade da parte do próprio Ministério da Indústria e que tem estado já a trabalhar em conjunto com o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, portanto, num esforço conjunto para ver se conseguimos, então, colocar um polo industrial aqui na província, no município de Porto Ambuim, no caso. Portanto, a zona da Zâmbia, que é uma localidade aqui do município do Ambuim, gostaríamos de solicitar a continuidade de um trabalho já iniciado pelo Ministério da Indústria, que tem a ver com a instalação de uma indústria de transformação de cereais e leguminosas. Portanto, a Zâmbia acaba por ser um ponto central de convergência entre muitos municípios, onde há muita produção destes produtos, então, seria muito bom para a província, no âmbito da diversificação da economia, geração de empregos e outros, termos instalado ali na zona da Zâmbia uma destas unidades. Portanto, para a cultura, turismo, juventude e desporto, temos a destacar que a cultura é vida, a cultura acaba por estar intrinsecamente ligada à nossa forma de ser e estar e continua a acontecer na nossa província sem muitos sobressaltos. O setor da hotelaria e turismo, portanto, ainda com alguma insuficiência, não é? Temos um total de 362, por exemplo, estabelecimentos nas diferentes classes e com uma disponibilidade de 2.562 camas. Em relação ao turismo, o potencial turístico do Cansa Sul é este, que cada um de nós conhece um bocadinho, e eu, felizmente, tenho estado a ter a oportunidade de conhecer cada vez mais. É uma província belíssima, com as cachoeiras do Binga, por exemplo, a Garganta do Quicombo, temos as águas termais da Tóquota, por exemplo, temos o... Eu nem sabia que o Cansa Sul tinha um santuário de hipopótamos, fiquei bastante impressionada. Portanto, temos, sim, todas as condições naturais criadas para desenvolver ainda mais o nosso turismo. Tivemos, há algum tempo, camarada-presidente, duas, três semanas à visita do ministro do Turismo aqui na nossa província, portanto, com um projeto bastante ambicioso, e Deus queira que as coisas corram bem, no sentido de construirmos, então, um dos maiores, se não o maior polo turístico do país aqui na nossa província. Portanto, Juventude e Desportos, temos 21 modalidades a acontecerem aqui na nossa província, temos, sim, a necessidade de recuperação de algumas destas infraestruturas. Neste domínio, prioridades de investimentos seriam a melhoria das vias de acesso e de infraestruturas de apoio. Camarada-presidente, gostaríamos de solicitar um apoio com a construção da Casa da Juventude. Não sei se ainda é possível dentro do Ministério. Eu sei que, alguns anos atrás, fazia-se muito a construção da Casa da Juventude, que seria um ponto de convergência, onde os jovens podiam ter atividades lúdicas, onde os jovens podiam discutir as suas ideias, e a nossa província, infelizmente, não tem. Temos cidade também, e está aqui o nosso ministro da Cultura, eu o vi hoje, de recuperação do patrimônio com valor histórico e cultural, como o Farol do Sumba, as Fortalezas do Quicombo, da Quibala, do Libolo, entre outros. Solicitar também, camarada-presidente, a construção de uma mediateca, também não temo-la aqui na nossa província, e gostaria de, ainda, um bocadinho no âmbito do fomento do turismo, solicitar, camarada-presidente, e vermos com o Ministério das Finanças a possibilidade de apressarmos um bocadinho a privatização, não sei se é este o termo certo, do TOU, porque, de facto, está a fazer muita, muita falta aqui, aqui a província. Portanto, no seguimento vem a Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, onde são apoiadas cerca de 49 mil famílias com algum nível de vulnerabilidade. No seguimento temos o Cuenda. O Cuenda já é uma realidade na província do Quanzasul. Por esta altura, dos 12 municípios, sete já estão a beneficiar do programa, onde já foram realizados ou desembolsados com um total de 14 mil milhões, 546 milhões e 220 mil quanzas. Portanto, temos cadastradas na província, até agora, 196 mil 372 agregados familiares, e destes agregados cadastrados, 108 mil famílias já receberam as suas transferências monetárias. Portanto, o Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza também está a acontecer, onde foram aprovadas 351 ações que estão em curso na nossa província. Portanto, algumas em curso, outras já concluídas. Gostaríamos de solicitar, no âmbito da ação social, se possível, a construção de um centro de acolhimento para pessoas vulneráveis ou pessoas vítimas de violência. No âmbito dos antigos combatentes e ex-militares, a província controla cerca de 1.537 assistidos, aqui na província do Kwanzaa Sul, onde uma das principais preocupações e daquilo que vamos ouvindo dos nossos antigos combatentes prendem-se mesmo com as questões habitacionais, pois, embora sempre que temos a oportunidade, e isso aconteceu, por exemplo, quando a província esteve a distribuir os apartamentos da centralidade da Quibaúla, houve, sim, também, uma cota para os nossos antigos combatentes. No domínio do transporte, tráfego e mobilidade urbana, a província conta com uma frota de 51 autocarros, portanto, é sempre insuficiente, temos estado a fazer alguma ginástica aqui interna. Em termos de infraestruturas aeroportuárias pavimentadas, a província conta com 12 aeródromos, portanto, um no Sumbi e o outro no município da Sela. Camarada Presidente, há uma vontade dos empresários de alguns municípios juntarem-se e darem algum tratamento ao aeródromo que está no município da Sela. Eu sei que é um trabalho, inclusive, que já tem estado a fazer com o nosso ministro dos transportes também, e depois, portanto, recuperarmos aquele aeródromo e depois vermos, então, de que forma havíamos de proceder com a sua gestão. Não temos nenhum terminal rodoviário público na província. A nossa solicitação era que, se possível, construirmos um, portanto, aumentar também a frota de autocarros. Já fiz referência. Camarada Presidente, a construção do Porto do Porto Ambuim. Isto era uma vontade nossa, que nós temos, portanto, já existe uma administração constituída, mas, em termos de infraestruturas, ainda não temos. Portanto, com os níveis de produção que a província já tem, poderíamos, sim, a partir mesmo da nossa província, a partir do Porto Ambuim, no caso, proceder, então, à transferência dos nossos produtos para outras partes do país, ou de outros países, a partir da província do Coisaçu, naturalmente reduzindo os custos que teríamos em termos de transporte ou para a Benguela, para o Porto de Lubito, ou para o Porto de Luanda, e, naturalmente, fazemos-lo já aqui localmente. Temos ainda a necessidade de aquisição de lanchas para fiscalização marítima, assim como a reabilitação ou requalificação dos faróis de sinalização marítima ao longo da nossa costa. Em termos de justiça e direitos humanos, Camarada Presidente, temos ainda alguns déficits. Colocamos aqui a necessidade de novas lojas de identificação, registro e notariado, assim como a construção de três tribunais de comarca aqui para a nossa província. Portanto, podemos passar, com a sua permissão, Camarada Presidente, agora para o setor técnico e infraestruturas, este que acaba por ser também um setor bastante sensível da nossa governação. Portanto, a nível da província de Cunha-Sul, estão instaladas 11 subestações elétricas e temos agora, e tivemos também a oportunidade de visitar a subestação elétrica da Kibala, Camarada Presidente, que está já na sua fase final, já começou o comissionamento, portanto, iniciaram os testes e a população está bastante alegre, está bastante expectante em relação ao término desta subestação. Visitamos também a subestação da Canja, portanto, que está ali entre os limites do município do Celes e do município da Conda, que deverá beneficiar também estes dois municípios. Camarada Presidente, dar nota que a subestação da Kibala, quando estiver concluída, a subestação móvel que lá está agora, deverá ser transferida para o município do Ebo, portanto, devemos ter mais um município eletrificado aqui na nossa província. Neste tema, a solicitação que gostaríamos de pedir era, alguma celeridade, ministro Borges, por favor, nos projetos de eletrificação dos municípios do Mocende e do Caçong. Eu sei que já foram realizados os respectivos estudos de engenharia e, a qualquer momento, devemos ter também estes municípios eletrificados. Camarada Presidente, o setor das águas, este sim. Em termos de energia, nós estamos razoáveis, estamos muito satisfeitos, Camarada Presidente. Há muito investimento para o setor da energia e parabenizar e encorajar também o setor, mas, em termos de água, ainda temos muito, muito déficit. Por esta altura, apenas o município do Sumbo tem um sistema que permite, de facto, a captação, tratamento e distribuição da água e ainda com alguma necessidade, porque, de facto, a cidade tem estado a crescer, mas é o sistema, por agora, que nos garanta algum conforto, é mesmo este aqui, do Sumbo. Outra preocupação tem a ver com o sistema do Porto Ambuim. Camarada Presidente, este sistema é colonial, uma infraestrutura bastante degradada. Agora, ela deve estar a funcionar só na ordem dos 30% e com roturas quase que diariamente, porque a tubagem é muito antiga. Eu sei que é um projeto que já foi iniciado há alguns anos atrás, então, gostaríamos de pedir, Camarada Presidente, Água e Vida, de pedir que, de facto, possamos, então, retomar a este projeto que é o abastecimento de água para o município do Porto Ambuim. Portanto, temos ainda dentro deste setor a necessidade do sistema integrado de abastecimento que é este que fizemos referência, Sumbi e Porto Ambuim, integrado a Kibala, integrando a Kibala, o Ebo, a Sela e o Kassong. Temos também a necessidade desta ETA integrada do SELIS e da CONDA. assim como, Camarada Presidente, a reabilitação e a expansão do sistema de abastecimento da água do Alco-Congo, que é um projeto que também já tem um despacho presidencial para a sua execução. No âmbito do ordenamento do território e habitação, Camarada Presidente, temos a centralidade da Kibala, com mais de 2 mil residências. Temos, na província, também algumas casas sociais, algumas erguidas no âmbito do programa 200 Fogos e temos também algumas casas sociais. No âmbito do programa de autoconstrução dirigida, a nossa previsão é de lutearmos mais de 70 mil lotes, passa o plionasmo. Alguns municípios já deram início a essa distribuição, outros ainda não, mas durante a nossa visita tivemos o cuidado de orientá-los neste sentido. Dentro ainda da habitação, Camarada Presidente, gostaríamos de pedir uma atenção especial em relação às 1.800 casas que estão a ser construídas na localidade do Saber Andar. São aquelas que o Camarada Presidente viu ontem de fronte ao hospital, ao novo hospital geral do Kwanzaa Sul. Por esta altura estão prontas, o Ministro das Obras Públicas está aqui comigo, estão prontas 400 residências que eventualmente deverão ser já entregues ao governo e na altura a Camarada Presidente ainda não cá estava, houve alguma discussão neste sentido e ficou decidido na altura que seriam somente essas 400 casas. Camarada Presidente, depois daquela inundação que o Kwanzaa Sul vivenciou aqui, eu não estava aqui na altura, mas tive o cuidado de ver vídeos e fotos e foi, de facto, um constrangimento muito grande, a necessidade em termos de realojamento aumentou para mais 412 residências. Portanto, nós temos esse levantamento. Acho também que já submetemos ao Ministério das Obras Públicas, então gostaríamos de solicitar a Camarada Presidente que em vez de só as 400 nos fossem entregues ou concluídas mais 412 residências. Camarada Presidente, a atual cidade do Sumo foi concebida para 21.105 mil habitantes. Hoje estamos com cerca de 270 mil habitantes com bairros bastante estruturados e sem a possibilidade de crescimento por conta também da sua posição geográfica. E em função disso, Camarada Presidente, nós gostaríamos de lançar aqui um desafio que tem a ver com a necessidade da construção da nova cidade do Sumo numa área mais protegida, numa área melhor situada. A província já está a fazer o levantamento para a identificação desta área. Portanto, não é um projeto para agora, mas era importante assinalarmos já esta necessidade e, eventualmente, começarmos já a trabalhar nos estudos, não é? Portanto, o trabalho preliminar para que um dia isto possa acontecer. mais, Camarada Presidente, naturalmente, continuando com as obras de infraestruturas integradas aqui do Sumo, que agora acaba por ser a nossa cereja no topo do bolo, mas, ainda assim, melhorarmos o Sumo atual, não é? Ele não vai desaparecer, naturalmente, ele tem a sua história, ele tem as pessoas que viveram toda a vida aqui e vai permanecer, sim, mas temos, de facto, de pensar um bocadinho além e começarmos a trabalhar também já nesta necessidade. Camarada Presidente, dar nota também que, infelizmente, os 12 municípios da nossa província ainda não têm os planos diretores. Nós recebemos o patrocínio do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás para a realização dos planos diretores do município do Porto Ambuim, Sumo e Ambuim, portanto, estes três. Os outros nove planos diretores vamos tentar encaixar no projeto GILA, este que é um projeto que está a ser coordenado pelo Ministério da Administração do Território. Camarada Presidente, neste ponto temos também a necessidade de concluir a obra de reabilitação do Palácio da Governadora do Kwanzaa Sul. Em termos de infraestruturas integradas e rodoviárias, começaria mesmo pelas obras de infraestruturas integradas, o Camarada Presidente vai ter a oportunidade de visitar, elas estão numa velocidade de cruzeiro e Deus queira que permaneça assim até o final, pelo menos para esta primeira fase. Estamos muito felizes, a nossa população está muito feliz, há uma expectativa muito grande em torno do término desta primeira fase das obras de infraestruturas integradas. Mas, Camarada Presidente, assinalar também e eventualmente esteja a ser um bocadinho egoísta, mas era no sentido de começarmos já a preparar em termos de estudos e projetos a segunda fase para esta obra de infraestruturas integradas, porque esta primeira fase não abarca toda a área aqui da cidade. Temos também necessidade de infraestruturas integradas na cidade da Gabela, o Alcocongo, o Quibala, e aqui está Porto Ambuim, fez embora o Porto Ambuim e muito bem conseguiu colocar dentro da sua carteira PIM as obras de infraestruturas integradas de Porto Ambuim. Quem visita hoje o Porto Ambuim já vê um Porto Ambuim diferente, portanto, boa parte das vias já estão asfaltadas e deve começar a qualquer momento a colocação dos lancis e passeios. Gostaria também, Câmara da Presidente, de enaltecer o esforço do governo na dinâmica empreendida em relação à construção da circular da Estrada Nacional aqui no Sumb. Portanto, uma obra que está a acontecer, já visitamos também, visitei eu com o Ministro das Obras Públicas e que já conta agora com cerca de 30% de execução física. Portanto, é uma obra que vem descongestionar o trânsito aqui no interior da cidade, vem diminuir o número de acidentes que nós ainda vamos verificando ao longo do Morro do Xingo e, naturalmente, vamos poder preservar por mais tempo o tapete asfáltico aqui da nossa URB. Portanto, é uma obra que está a decorrer e nós estamos bastante satisfeitos com isso. Temos as nossas vias, portanto, a rede fundamental de estradas, portanto, primárias, secundárias e terciárias no Cansa Sul é composta por 3.338 quilómetros. Portanto, alguma boa parte asfaltada, outra não. e temos aqui também alguns pedidos, algumas solicitações para fazer ao Ministério das Obras Públicas, uma que tem a ver com a conclusão dos 30 quilómetros que ainda estão em falta na Estrada Nacional 100, portanto, no troço entre a ponta do Rio Longa até o Rio Queve, ainda temos ali 30 quilómetros que precisam de ser intervencionados, inclusive, agora, há umas duas semanas, três, há uma PH que acabou por, que está ali a ceder na Estrada Nacional 100, então, temos sim, em Câmara da Presidente, a necessidade de retomar esta obra, portanto, a Estrada Nacional 110, a interstensão a um buim-seles numa extensão de 61 quilómetros, também é uma obra que nós já fizemos a solicitação ao Ministro das Obras Públicas, a Estrada Nacional 245, Sumb-seles, portanto, numa extensão de 75 quilómetros. Temos, dentro das infraestruturas rodoviárias, Camarada Presidente, um pedido muito especial para fazer, muito especial mesmo, que tem a ver com a necessidade da implantação e com caráter emergencial, se for possível. eu sei, Camarada Presidente, temos muitas dificuldades financeiras por agora e que a semelhança do Kwanza Su às outras províncias também têm muitas necessidades, mas gostaríamos de solicitar encaracidamente a implementação do projeto de controle de cheias do Kwanza Su, Camarada Presidente. Tivemos, nas últimas enxurradas, 64 mortos e mais de 2 mil casas e outros equipamentos sociais danificados. Precisamos de resolver o problema das inundações aqui, no Sumb, essencialmente. Portanto, seria um projeto que teria no seu escopo de trabalho a construção de valas de macro e micro drenagem, o próprio desassureamento do rio Cambongo, que é o rio que quando chove muito transborda e acaba por inundar toda a área da envolvente. Comportaria ainda neste projeto a construção de diques, assim como a estabilização das encostas aqui do sumo, porque acaba em tempo chuvoso por vir tudo cá para baixo. Camarada Presidente, este projeto seria mesmo de caráter emergencial para não voltarmos a ter aquela fotografia que tivemos aqui na província nos meses de março e abril, se eu não estiver enganada. Este era um pedido especial que nós gostaríamos de fazer ao Camarada Presidente. Camarada Presidente, tivemos também a visitar o município do Cassong com alguma preocupação também e gostaríamos de solicitar a conclusão daquela via, portanto, é a Estrada Nacional 245, de um Cassong cruzamento numa extensão de cerca de 66 km, portanto, uma obra que está paralisada já há algum tempo e teríamos, sim, a necessidade de concluí-la. A construção da Estrada Nacional 140, Moussin de Andulo-Bié, portanto, numa extensão de 168 km, e solicitar, nós visitamos a obra, eu e o ministro visitamos a obra, mas solicitar alguma aceleração no ritmo da obra da asfaltagem da Estrada Nacional 120, portanto, interseção Monenga-Luat e Calulo numa extensão de 81 km, porque, de facto, já há lá algum movimento, mas gostaríamos que ganhasse um bocadinho mais de velocidade. Portanto, reabilitação da Estrada Nacional 240, Sumbambuim, Ebo, Condé, de cerca de 120 km, também por iniciar, e dar nota à Camarada Presidente com satisfação de que a Estrada Moussin de Kangandala, portanto, que deverá ligar a nossa província à província de Malanje, em cerca de 98 km, está em execução e a muito bom ritmo. Tivemos presentes e vimos com o nosso olho nós, o Governo Provincial, assim como o próprio Ministro da Construção e a Obra, decorre na normalidade. No âmbito do ambiente e saneamento básico, Camarada Presidente, o ambiente, pronto, vamos continuar a trabalhar, e o Camarada Presidente, eu sei que tem um carinho por este projeto, que é da preservação da tartaruga marinha, aqui, portanto, no projeto Quitabanga, Quitabanga, no município do Porto Ambuim e Sumbe, assim como o corredor do rio Kev, nos municípios da Sela e do Ebo, que tem a ver com a proteção dos hipopótamos. Mas, aqui, dentro deste parênteses, Camarada Presidente, acaba por não estar aqui, mas gostaria de dar nota de que está a decorrer as obras de contenção ou de proteção da encosta do Porto Ambuim. Por conta das calemas, todos os anos acontecem da mesma forma, o mar acaba por invadir, invadir a estrada e cria, sim, alguns constrangimentos, mas temos uma obra já a decorrer, que é a obra de construção desses porões. Para este primeiro pacote, devemos proceder, o Ministério das Obras Públicas deverá proceder à construção de dez esporões. Por essa altura, já estão sete construídos e o oitavo já em fase de conclusão. Mas, Camarada Presidente, temos a necessidade de dar continuidade a este projeto. Portanto, o total, em termos de quilómetros de costa, é de dez quilómetros. Nós estamos a fazer agora estes dois quilómetros e temos a necessidade de dar seguimento em cerca de mais oito quilómetros de costas para conter as águas no município. Dentro das solicitações, temos ainda duas solicitações a fazer, uma que tem a ver com a necessidade de construção do aterro sanitário aqui da nossa província. A província não tem nenhum aterro sanitário. Também já tivemos a discutir esta necessidade e sentimos muita sensibilidade da parte da nossa ministra do Ambiente. assim como a construção da vala de drenagem do Porto Ambuim numa extensão de seis quilómetros, onde, durante a visita, a própria administradora abordou o nosso querido ministro das Obras Públicas sobre essa necessidade, onde, prontamente, o ministro também abraçou este desafio. Em termos de registro e modernização administrativa, estamos a trabalhar, camarada da Presidente, no controle das comissões e conselhos de moradores, com o próprio Ministério da Administração do Território, e estamos também a trabalhar na toponímia e número de polícias a nível dos nossos municípios. Solicitar aqui, ministro do Mato, aquele reforço que nós precisamos para as viaturas dos nossos administradores municipais adjuntos, esse é um déficit, e, de facto, faz muita falta para que eles possam melhorar os seus níveis de prestação de serviço. Em termos de segurança e ordem pública, camarada da Presidente, falar um bocadinho da questão da proteção civil, no fundo, por conta de toda a atividade que eles têm, principalmente quando temos situações de inundação aqui na nossa província, e já dei nota que, de facto, muitas infraestruturas foram danificadas durante a última enxurrada. Verificamos também com preocupação, camarada Presidente, as enchentes do Rio Longa durante as últimas enxurradas. Eu sei que o Ministério das Obras Públicas também tem uma proposta ou algumas propostas de solução para melhorarmos aquela via ou altear a via ou criar outra forma de preservar a Estrada Nacional sem sobre pena de cortarmos a ligação do norte ao sul do nosso país. Portanto, em termos de segurança e ordem pública, temos a necessidade de aumento de efetivos e de meios rolantes. Construção da nova comarca do Sumba, a comarca atual, camarada Presidente, para além de ser velha e estar bastante degradada, está também superlutada. então teríamos também a necessidade da construção de novas comarcas, assim como a reabilitação e apetrechamento de alguns comandos municipais. Portanto, logo a seguir, já muito perto do fim, camarada Presidente, temos a comunicação social, portanto, está toda uma informação preliminar aí, mas a grande preocupação tem a ver com a extensão de sinal de rádio e televisão aqui na nossa província. Não sei o que o Ministério nos poderá valer por esta altura. camarada Presidente, de forma sintetizada, conseguimos apresentar aquilo que são as principais situações, os principais problemas e dificuldades aqui da nossa província, que a nossa população está a atravessar conscientes que no âmbito daquilo que é daquilo que é a força, não é? Que o camarada Presidente tem nos poder ajudar em algumas situações. Mas gostaria, camarada Presidente, de solicitar a vossa indulgência e dizer que a província não vive só de dificuldades, também temos coisas boas, importantes projetos a decorrerem na nossa província e por isso gostaria de solicitar a vossa douta autorização para a apresentação de um vídeo pequeno que vai espelhar os grandes projetos estruturantes que estão a acontecer aqui na nossa província. daquilo que é a a a a a a a a Camarada Presidente, é a subestação elétrica da Kibala, que já está na sua fase final e em fase de testes. Esta é a subestação elétrica que vai levar energia para os municípios da Conda e do Celes, também está já na sua fase final. Esta é a estrada a que fizemos referência, portanto, a 140 Mocen de Cangandala, que deverá ter uma extensão de 98 quilómetros. Por agora já estão asfaltados cerca de 30 quilómetros. Tivemos também a visitar esta obra. Camarada Presidente, as obras da circular do Sunda, portanto, uma circular que deverá ter uma extensão de 38 quilómetros. A plataforma já está totalmente aberta. Começaram os trabalhos para a colocação da subbase. Camarada Presidente, esta é a obra da Ponto do Rio Dui, que viemos a visitar também. Encaminha-se já também para a sua fase final. Este é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Camarada Presidente, o Projeto Habitacional de São Berandar, portanto, das 1.800 residências devem ser construídas, das quais 800 já estão prontas. Está mesmo de fronte ao Hospital Geraldo Quanzasul, ontem inaugurado. Portanto, esta é a obra de proteção costeira do Porto Ambuim, fizemos referência. Estamos a finalizar agora os dois quilômetros, ainda temos a necessidade de trabalhar numa segunda fase para os outros oito quilômetros em falta. Mas só isto já está a trazer algum conforto às nossas populações. A asfaltagem das ruas da cidade de Porto Ambuim, um projeto do município, do PIM do município, que está a mudar a cara do município. Faltando agora a colocação dos passeios. Estas são as obras de infraestruturas integradas do SUM, que o camarada Presidente vai ter a oportunidade de visitar também. E que estão a decorrer a bom ritmo, dando uma nova imagem à nossa cidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto